Este programa é livre para todos os públicos Rogai por nós Santa Mãe de Deus Que bom estar aqui em São José dos Campos, que bom ser acolhida por essa cidade maravilhosa E esse dia de festa, 20 anos da Canção Nova, vamos aplaudir mais uma vez Estamos todos felizes, porque nós vemos aí a ação de Deus É Deus que quis que a Canção Nova estivesse no coração dessa cidade E é claro, essa cidade maravilhosa acolheu a Canção Nova Então, parabéns para você também Você faz parte dessa história, louvado seja Deus pela sua vida Bendito seja o Senhor pelas suas obras Isso é uma prova que Deus está agindo no meio de nós Você acredita nisso? Deus amou de tal forma essa cidade que lhe deu também, entre tantas outras coisas, a Canção Nova Um carisma veio ficar aqui no coração dessa cidade Você sabe o que é isso? É um presente de Deus para a nossa fé Porque o carisma Canção Nova, ele é um presente de Deus para a igreja Nossa missão é evangelizar, nossa missão é levar esse ardor, esse batismo do Espírito Santo Essa renovação espiritual a tantos povos E vocês, em São José dos Campos, estão sendo visitados por essa graça Então, louvado seja Deus Ele olhou para esse cantinho do vale Olhou para essa cidade e disse Aqui também eu quero que a Canção Nova esteja Não somente lá no fundo do vale, em Cachoeira Paulista Mas aqui também, no coração do vale, o carisma Canção Nova quer exalar Quer se multiplicar, quer também contagiar você para que você se torne um discípulo do Senhor Quem aqui se considera um discípulo de Deus? Levante a sua mão Louvado seja Deus A gente tem um exército aqui, vamos aplaudir esse exército maravilhoso em São José dos Campos E é bem isso que eu quero trazer para você nessa pregação O tema que me foi dado está lá no Evangelho de São Mateus No capítulo 11, no versículo 29 Se você pegar o versículo 29 Se você pegar o versículo 29 do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus Você vai ver que o Senhor está mostrando a nós quem são os discípulos E como agem os discípulos do Senhor Como é ser um discípulo do Senhor Como é seguir o Senhor E como é servir a Ele E aí no capítulo 11 de São Mateus Vai nos dizer no versículo 29 Tomai sobre vós o meu julgo E aí Ele diz Sede meus discípulos Discípulos meus Porque eu sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para vós Pois o meu julgo é suave E o meu peso é leve O julgo de Deus é pesado? O fardo de Deus é pesado? Caminhar com Deus é pesado? Está dizendo a palavra, né? O meu julgo é suave O meu fardo, o meu peso é leve Então ser de Deus Ser uma pessoa de Deus Ser um discípulo do Senhor É carregar um fardo leve Não é pesado Porque veio de Deus Eu estou há 27 anos Na comunidade Canção Nova E eu testemunho isso para você Ser canção nova Ser missionária Não é pesado Porque o julgo de Deus O fardo que Ele me leva a carregar Não é pesado É leve Sou eu muitas vezes Que quero carregar um fardo Que não é meu Assumir um problema Que não é meu E aí o fardo se torna pesado Você precisa dividir O seu fardo com Deus Tem coisas que cabem a você Mas tem coisas que cabem ao Senhor Às vezes a gente quer resolver tudo, né? Tem a síndrome de querer resolver Todas as coisas E aí a gente se perde E aí a gente realmente carrega um fardo Que não é nosso Mas para os discípulos do Senhor Aqui no Evangelho de São Mateus Ele vai dizer assim Porque eu sou manso e humilde Ser de discípulos meus Porque eu sou manso e humilde O discípulo que acompanha o Senhor Que segue os caminhos do Senhor Tem no seu coração duas características Que está aqui no Evangelho Qual é? A mansidão e a humil... Repete A mansidão e a humildade O Espírito Santo é aquele que vai fecundar em nós A mansidão e a humildade Gente, no meio de um mundo tão atribulado De gente nervosa De gente querendo resolver as coisas Pelo tapa, né? Pelo soco Pelas palavras grosseiras O Senhor Que te escolheu como discípulo Está dizendo a você Sede meus discípulos Porque eu sou manso e humilde de coração Sede semelhante a mim Manso e humilde de coração Diga para o seu irmão que está do seu lado Se parece com o Senhor Busca a mansidão E a humildade Esse é o caminho do discipulado de Cristo Gente, a mansidão É o aposento do Espírito Santo Se você conhece uma pessoa Controlada pelo Espírito Ela está sobre o efeito da graça do Espírito E ela é mansa E humilde Porque o Espírito Santo Ele paira, né? É o aposento do Espírito Santo Então muitas vezes Nós precisamos pedir o Espírito Santo Para que a gente possa ser Verdadeiramente um discípulo de Cristo E possa buscar essa mansidão E essa humildade Esse é o caminho Para você alcançar muitas vitórias É isso que eu quero ensinar para você hoje Porque a mansidão, gente Não é que a pessoa que é mansa Ela é aquela pessoa que tem um temperamento suave Muitas pessoas dizem isso Rogéria Sua voz é calma, né? Tranquila Você parece suave Não, mansidão não é suavidade E nem muito menos Uma pessoa que nasceu assim Ai, eu não sou assim Eu sou de brigar, né? Eu sou de falar Eu sou de enfrentar Não, isso não é A mansidão não é algo Que é natural É dom do Espírito Santo Por isso que Jesus falou Sede meus discípulos Sede manso e humilde Também a mansidão, meus irmãos Não é que jeito que a gente é manso Que a gente vai engolir, por exemplo Situações que desprezam a pessoa Que oprimem o próximo Situações de violência A gente não engole Mas a gente sabe como lidar com essas situações E é por isso que a palavra de Deus Vai nos convidar, né? A essa mansidão E a essa humildade dos discípulos Porque talvez você esteja carregando Algo que não é para você resolver Tem fardos que não são nossos Que são do Senhor E nós precisamos colocar no coração de Deus Não é você que vai resolver esse problema É o Senhor Só que para você chegar a esse caminho Você tem que amansar, né? Para de se agredir De agredir os outros com palavras De ser violento Para, né? De querer tomar a frente E só dar e fazer coisas erradas Sede meus discípulos Porque eu sou manso E humilde de coração E vai dizer a palavra Que os mansos Herdarão a terra Porque os mansos Dominarão em muitos lugares Por quê? Porque eles saberão lidar Com as situações difíceis A gente lembra Da Torre de Babel, né? Torre de Babel É uma passagem bíblica Que diz que as pessoas Não se entendiam Elas discutiam Elas brigavam Ninguém entendia um ou outro Se a gente for pegar O Novo Testamento Lá em Pentecostes A gente vai ler lá Em Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Que aqueles que seguiam A Cristo Aqueles que eram cheios Do Espírito Mesmo que Eles Falassem em outras línguas Eles se entendiam Eram de culturas diferentes De nações diferentes Mas eles se entendiam Porque o Espírito Santo Aposento Da mansidão Faz com que a gente Se entenda Que a gente se compreenda Que a gente entenda Os designos de Deus Pelo dom da inteligência Da sabedoria Que Ele nos concede Meus irmãos É isso que a nossa sociedade Hoje está precisando Ser aposento Do Espírito Santo Levanta sua mão Junto comigo E diz Eu quero ser um aposento Do Espírito Santo Eu quero que o Espírito Santo De Deus Paire sobre mim Trabalhe em mim E que eu seja Verdadeiramente Mansa e humilde De coração Como Jesus Em todos os lugares Onde eu estiver Não é verdade Que você precisa disso? Ser controlado Pelo Espírito Ser aposento Dessa mansidão Do Espírito Santo Ser trabalhado Pelo Espírito Santo Ser uma mulher nova Ser um homem novo Dizem meus irmãos Que um verdadeiro cristão E um verdadeiro discípulo De Jesus Só se conhece Na hora da aprovação Sabia disso? Só se conhece Na hora da dor Porque aí A gente vê Se é cristão Ou não Aí a gente vê Se realmente A pessoa Está vivendo Um momento De conversão Ou não E isso A gente viu Muito sabe onde? Na pandemia A gente viu Muito cristão Muita gente Muito católico Se desesperando Não é verdade? Você viu Gente brigando Na fila de supermercado Foi ou não foi? Brigando Por causa De papel higiênico Foi? Você viu isso? Eu vi também Você viu Gente brigando Na fila de hospital Aí a gente vê Se é cristão Ou se não é Dizem que Numa guerra É muito fácil A gente ver E numa pandemia Também Quem verdadeiramente É uma pessoa boa Porque uma pessoa boa Mesmo em meio A guerra Mesmo em meio A dificuldade A uma pandemia A uma greve De caminhoneiros Lembra disso? A pessoa Ela é a mesma Ela é capaz De ajudar Ela é capaz De dividir O pacote De arroz Ela é capaz De dividir O pacote De feijão Ela é capaz De bater Na porta Do vizinho Daquela outra Pessoa Você está Precisando De alguma coisa? Você conheceu Alguém assim Durante a pandemia? Eu conheci Muitas pessoas Pessoas Que bateram Que bateram Na minha porta Não só de roupa Não só de roupa Veste o casaco De cristão E saem De casa Mas na hora H Na hora da provação É aí Que rola aquela frase Da farinha Da farinha O meu pirão Primeiro Primeiro A minha vida E aí A gente vê Alguns Contra Testemunhos Aí Rolando E rolando Na internet É cristão Que fica brigando Com o outro Pelo Twitter Você já viu isso? Pelo Instagram Pelo Facebook Pelo WhatsApp Da família Que discípulo Manso e humilde De coração É esse? Pelo amor de Deus O discípulo Manso e humilde De coração Deixa que a mansidão Seja trabalhada Dentro de si Se torna Um aposento Do Espírito Se torna Uma pessoa Transformada Pelo Espírito Não fica Se degladiando Por aí Não é? Discutindo Sede Pois Meus discípulos Meus irmãos Uma das coisas Uma das feridas Um dos venenos Que Satanás Imprimiu em nós Lá no pecado original Foi o da ira Todos nós Temos né Um sentimento Dentro do nosso coração Que as vezes A gente explode Porém Quando somos Dominados Pelo Espírito Santo Quando somos Moradas Do Espírito Santo Meus irmãos E ela Consiste em desejar Mal contra Alguém Como punição Você já fez isso? Tomara que essa Pessoa Conteça isso Com ela Esse sentimento De querer Que o outro Né? Ele Pague por aquilo Que ele Cometeu A ira A ira Vai dizer São Tiago A ira Do homem Na ira Do homem Não opera A justiça De Deus Não é Fazer justiça Com as próprias Mangas Arregaçar a manga Agora sou eu O discípulo Manso E humilde De coração Ele busca A justiça De Deus E sabe Que uma hora Ela vai Acontecer Mas não é No meu tempo Não é Do meu jeito É no tempo De Deus É do jeito De Deus É por isso Que eu fiz Essa música Né? Eu fiz Essa música Justamente Me recordando De uma situação Em que eu achava Que Deus Tinha que ser Justiceiro Em que a mão De Deus Precisava agir Numa situação E Deus Não agia Por quê? Porque ele me falava Rogéria Não é no seu tempo Não é você Que vai resolver Minha filha É no meu tempo É no meu jeito É no meu Da minha forma É por isso Que surgiu Né? A canção Né? Que dizia assim Deus não me deixa Sem resposta Não me deixa Sem saída Porém É no tempo De Deus É no tempo De Deus É do jeito De Deus É no tempo De Deus É do jeito O casamento A situação Com o seu filho É no tempo De Deus E é do jeito De Deus Deus é que vai Te dar inspiração E sabedoria Para resolver Essa situação Não deixe que a ira E muito menos A vingança Tome conta Do seu coração De uma tal forma Que você queira Fazer as coisas Pelo seu jeito Lá a palavra De Deus Pegue comigo Isaías Capítulo 42 Versículo 1 Versículo 1 Ali vai Trazer para nós As características Do discípulo De Cristo Daquele que segue O caminho De Cristo Isaías Capítulo 42 Versículo 1 Pegue comigo Ele vai dizer Ele vai dizer Assim Eis o meu servo Eu lhe dou Todo o apoio É o meu escolhido A alegria Do meu coração Sinta o Senhor Falando isso Para você Eis o meu servo Eu dou-lhe o apoio É o meu escolhido Pois nele Está o meu espírito E é ele Que vai levar O direito As nações E olha só O que vai dizer No versículo 2 Leia aí comigo Na sua palavra Esse discípulo Ele não Eu estou O que que ele não Não o que? Não grita Ele não o que? Levanta a voz Não sei como está aí Na sua tradução Mas a minha está desse jeito Não grita Não levanta a voz Lá fora Ninguém escuta O que ele fala Será que o pessoal De fora da sua casa Escuta o que você fala? Não quebra o caniço Que já está machucado E mais Não apaga o pavio Já fraco da chama Esse discípulo de Deus E fielmente Ele promoverá O que é de direito Sem amolecer E sem oprimir Até implantar O direito No país A passagem Fala de Jesus Porém fala A nós também Que somos discípulos Do Senhor Porque o Senhor Está me dizendo Sê de meus discípulos Então se você Quer ser discípulo De Deus Você não pode gritar E nem levantar a voz E muito menos Quebrar o que já está machucado Quebrar um relacionamento Que já está machucado E machucar mais ainda Porque está gritando Porque está Ali o discípulo do Senhor Tem que operar Na linha do perdão E não da raiva Você sabia que A raiva Entre a raiva E o perdão Existem alguns estágios Quando a gente Fica com raiva Alguém falou Alguma coisa Para a gente A gente sai Pisando duro Não é assim? Pisando duro Fazendo careta Não é assim? Esse estágio Da raiva Que a gente sente Mas não é nessa hora Que você tem que agir Na sua casa Você tem que esperar Passar Esse estágio Que a vontade Que você tem É de dar Na mesma moeda Retribuir Do mesmo jeito Não Não é nisso Depois que passa Que você ouviu aquilo E foi uma grosseria E você não gostou E passou E amansou aquilo Dentro de você Você entra Num outro estágio Que se chama Um estágio Da depressão Aí você fica triste Aí você fica Meu Deus Por que essa pessoa Falou assim comigo? Por que isso aconteceu? Você vai remoendo Dentro de você Também não é nessa hora Que você vai ter que resolver A situação Por que? Porque senão Você vai Jogar tudo Na cara da pessoa E não vai resolver nada Espera mais um pouco Então passou a raiva Passou aquele momento Que você tem vontade De bater a porta Chutar o cachorro Tem gente que é assim Passou o tempo Da depressão Aquela tristeza Aquela Aquela coisa Que fica dentro Da gente Aquela agonia Passou Aí depois Vem um outro estágio Até chegar O perdão Que é o estágio Da conversação Que você fica Conversando com Deus E fica também Questionando a Deus Por que que aquilo Aconteceu? Por que a pessoa Falou isso? Por que não sei o que? Ah, mas senhor Aquela pessoa É daquele jeito E não sei o que Você começa a conversar Com você mesmo Não é assim? Você já se pegou assim Conversando com você mesmo? Passou da raiva, né? Daquela hora Que a gente quebra Prato Copo dentro de casa Aí passou a fase Também que a gente Fica choramingando Aí a gente Começa a questionar Deus Está chegando a hora E aí Deus Pela ação Do Espírito Se a gente reza Se a gente está Na presença de Deus Pela ação do Espírito Passa a raiva E aí Deus age E aí sim Vem o momento Em que a gente Se abre ao perdão Onde a gente olha Também a humanidade Do outro A fraqueza do outro Onde a gente também Faz uma negociação Com Deus Não é senhor? Mas se eu perdoar Se eu dar o primeiro passo Será que a pessoa Vai me aceitar? Aí Deus vai respondendo A você E vai conversando Dentro de você Aí é a hora De você chegar Na pessoa E conversar com ela Não é na hora Da raiva Não é na hora Da depressão interior Daquela melancolia Não é na hora Da negociação É na hora Que você sente Que a coisa Abaixou Em que você sente Que você está pronto Para perdoar E o perdão Meus irmãos A misericórdia A humildade A mansidão Aposento Do Espírito Santo De Deus Nos fazem Experimentar Grandes graças E grandes milagres E Deus foi assim Ensinando Dos seus Olha Pedro Olha Pedro Você lembra De Pedro Lá no Getsemane O que que Pedro Queria fazer? Pegar a espada Pegou E cortou A orelha Lá do soldado Queria resolver Na hora Olha João Veja o evangelho De São João Em que ele Em que ele Ele vai falar Senhor Aqueles lá Estão proclamando Milagres Em teu nome Jesus vai dizer Para ele Meu filho Ele está conosco Deixa Os discípulos De Jesus Não arrumam Encrenca Uns com os outros Não é aquele Vizinho Encrenqueiro Chato Os discípulos Do Senhor São mansos E humildes E nós precisamos Justamente Renunciar A esse espírito De vingança Que está aí Acabando Com a nossa sociedade Que está aí Sendo movimentada Nas redes sociais Meus irmãos Nós estamos aí Num tempo Num prato Cheio Cheio Para a gente ficar Irritado Uns com os outros Porque um vai dar Sua opinião Daquilo Porque o outro Vai dar A opinião Daquilo E a gente Vai brigar Muito Mas você Vai precisar Lembrar Eu sou Um discípulo Do Senhor E eu preciso Ser Mansa E humilde O discípulo Do Senhor Dá a César O que é de César Ou seja Ele vive Numa sociedade Então ele Ele respeita As leis Da sociedade Ele não vai Passar no semáforo Quando está vermelho Ele vai É claro Honrar as contas Dele Não vai ficar Devendo para Deus E o mundo Ele vai honrar Sim a sua palavra Quando ele der O discípulo Do Senhor Dá a César O que é de César O que é da sociedade O que eu preciso Viver O respeito Ao próximo Eu preciso Viver Esse é o discípulo Do Senhor O discípulo Do Senhor Vai dizer a palavra Dá a outra face Ai meu Deus Como é difícil isso Não é? O discípulo Do Senhor Vira E dá a outra face Ou seja Ele está pronto Para perdoar Para recomeçar Com aquela pessoa Se ela quiser O discípulo Do Senhor Sabe a hora De agir Ele acalmou Pedro Mandou Pedro Guardar a espada E disse Não é com você Não é você Que vai se vingar Dessa pessoa Não é você Que vai Se vingar Da morte Desta pessoa Desse desastre Desse acidente Tem muita gente Querendo fazer isso E é por isso Que a nossa sociedade Hoje precisa sim De um banho Do Espírito Santo Jesus falou Para nós Felizes Os misericordiosos Porque eles Alcançarão Misericórdia A gente precisa Lutar Meus irmãos Pelas nossas Coisas velhas Que estão dentro De nós Para que a gente Mude Não dá Para ser a mesma Pessoa Sempre 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 Santo Inácio Ele tinha Uma técnica Que vou ensinar Para vocês Ele escrevia Um bilhetinho Na mão dele Um papelzinho Todos os dias Ou então Ele escrevia Na mão mesmo Ele colocava Ele colocava A primeira letra Daquilo que ele Precisava Melhorar Se ele precisava Ser mais paciente É claro Na língua dele Ele colocava lá Inicial No nosso caso A gente ia colocar Aqui a letra P Aí toda hora Ele olhava Paciência Gratidão Se ele tinha Que deixar A murmuração Ele colocava Um L Lá Bem grande Louvor Não vou reclamar Eu vou Louvar Então ele Colocava na mão Hoje a gente tem Um celular Fica até mais fácil Colocar ali No celular Rogéria Hoje você Precisa sorrir Mais Então mesmo Quando eu não Quero sorrir Eu sorria Porque O meu rosto Faz bem Para os outros Entendeu? E aí ele passava O dia inteiro Com aquilo lá Quando ele morreu Os irmãos dele Foram Abrir a mão dele E veio Tinha lá A letra G Eles não descobriram O que era Mas sabiam Que Santo Inácio Naquele dia Que ele morreu Ele estava lá Com a letra G Na mão dele Então com certeza Ele estava lutando Contra um vício dele Ele estava lutando Contra um pecado dele Está vendo? Marca no seu celular Contar T3 Pedir o Espírito Santo Pedir a iluminação Do Espírito Santo Pedir a graça Do Espírito Santo Naquela hora Em que você acha Que não vai aguentar Que vai romper Que vai realmente Deixar de lado O discipulado De Cristo E vai seguir Outro discipulado Que não é O de Jesus E Santo Arsênio Um santo da nossa igreja Ele tinha Também uma outra técnica Que eu vou ensinar Para vocês Também aqui E que serve Para muitas coisas Viu? Ele dizia assim Nas situações difíceis Foge Cala E repousa Vamos repetir? Foge Cala E repousa De novo Foge Cala E repousa Do pecado Você tem que fazer o que? Foge Cala E repousa Está vendo? Serve para muita coisa Fugir Foge Meu irmão Desliga O celular Desliga A TV Sai daquele grupo Que te tenta Sai daquela situação Você não vai resolver Com raiva Eu já falei aqui Porque a raiva Se a gente for sendo levado Pela raiva Pela raiva A gente não Entra em acordo Com ninguém A gente realmente Vai para o lado Da violência Foge Quando você precisar Fugir Até mesmo Dentro de casa Isso acontece Entre marido e mulher Não é verdade? Tem hora Que a gente tem que fugir Vamos fugir Cada um vai lá Para o seu cantinho Aí vai passando Aqueles estágios Que eu fui falando Passa o estágio Da raiva De quebrar copo O prato Passa o estágio Da depressão Que você fica lá Murmurando com você mesmo Fica lá Passa o estágio Da negociação E aí acalma E depois A gente conversa É melhor assim Então Foge Ah, mas tem que resolver Agora Não, não tem que resolver agora Não tem que resolver Dentro do carro Quando está dirigindo É um perigo Isso É um perigo Resolver coisa Dentro do carro Principalmente Quando está se discutindo E Até mesmo Sofrer um acidente Não Foge Cala Fecha a boca E falar para a pessoa Olha, agora eu não quero Falar sobre isso Agora eu não estou pronta Para falar sobre isso A gente pode conversar Depois No discipulado De Jesus Nós temos que aprender Esse caminho Da mansidão E da humildade Ele não vai quebrar O caniço Que está rachado Não vai machucar Não vai machucar mais ainda E se a gente fala Naquele momento De raiva A gente machuca Mais ainda Você já fez isso Com alguém? Já? Naquela hora Não é hora Da gente falar É hora Da gente Pedir o Espírito Santo Da gente pedir A humildade Ao Espírito Santo A graça Ao Espírito Santo E deixar passar Foge Cala E repousa Esse repousar Meus irmãos É entregar Na mão de Deus No justo juiz Para o justo juiz A causa Que nós estamos Apresentando a Ele Porque tem coisas Que não sou eu Quem vou resolver Nessa vida É Jesus Que vai resolver Por mim A minha causa Está sobre o trono Do Altíssimo E Ele sabe Que eu não tenho Poder para resolver Mas Ele sabe Que eu estou Esperando Nele O discípulo De Jesus Espera E confia No Senhor Diz para a pessoa Que está do seu lado O discípulo De Jesus Espere E confia E sabe Que Deus Vai resolver No tempo Dele Do jeito Dele É isso Nós Nós não podemos Achar Que nós temos Vamos dizer assim O direito De querer resolver Tudo com as nossas Próprias mãos É a graça De estarmos Entregues No coração De Deus Diga comigo Jesus Mance humilde De coração Fazei o meu coração Semelhante ao vosso Jesus Mance humilde De coração Fazei o meu coração Semelhante ao vosso Mas não é só A mansidão É a mansidão E a Qual é a outra Característica Do discípulo Humil E como não falar De humildade Sem olhar para ela Ela está aqui Aqui está Um modelo Para nós De humildade De mansidão E de humildade De pobreza De entrega De confiança De fé Virgem Maria Meus irmãos É só olharmos Para a história dela A mãe do rei A mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Deu a luz Ali num estábulo Ou gruda Lugar pobre Sem nada Não pleiteou Vaga em nenhum lugar Não levantou A sua voz A não ser Para dizer Fazei tudo O que ele Vos Disser Essa foi a frase Da Virgem Maria E qual outra Faz? Eis aqui A serva Do Senhor Está vendo só? Ela nos ensinou O caminho O caminho O caminho dela Foi um caminho De mansidão E um caminho De humildade Que a elevou Diante De Deus Sim Nossa Senhora A primeira Discípula Sim Aquela que Na qual nós devemos Também olhar E nos espelhar Olhar As suas virtudes Olhar O jeito Que ela resolvia As coisas Meus irmãos Nossa Senhora Não levantava A voz Para brigar Não levantou A voz Quando E para brigar Com Deus Quando chegou Lá em Belém Não é? Aquela pobreza Não tinha nem lugar Para eles ficarem Não foi reclamar Nossa Senhora Diz Eis-me aqui Senhor Eu confio Em vós Também não reclamou Quando teve que sair Correndo para o Egito As pressas Porque Jesus Estava sendo Perseguido Onde aconteceu A matança Das crianças Está aí O exemplo Para nós A Virgem Maria E é com ela Meus irmãos Que os discípulos De Cristo Precisam caminhar Nesta terra É com a Virgem Maria Ela vai te ensinar A resposta O jeito O caminho O jeito De você agir Ela vai agir Junto com você Ela vai interceder Por você Ela vai agir Segundo o coração De Jesus Olha para ela Busca A presença Dela Porque Nossa Senhora Ela quer ensinar Os seus filhos Que somos nós O caminho Para a eternidade A eternidade E buscando Nela Estando com ela Nós tocamos Em muitos Milagres Eu testemunho Muitas vezes A ação Da Virgem Maria Na minha vida Mas é porque Eu aprendi Estar com ela Todos os dias E conversar Com ela Todos os dias E ela me ensina Muitas coisas Eu digo para você Nossa Senhora Tem me ensinado Um caminho De santidade Mais eficaz Mais profundo Todos os dias Diante dela Eu estou Rezando O meu texto Todos os dias E eu testemunho Para vocês Meus irmãos Eu tenho Alcançado Milagres Sobre a intercessão Da Virgem Maria Entra Com ela Em oração Leva A Virgem Maria Para sua casa E ela vai ensinar Esse discipulado De ser manso E humilde De coração A ser cheio Do Espírito Santo Porque Nossa Senhora Cheia do Espírito Santo Só sabia dizer Fazei tudo O que Ele Vos disser Fazei tudo Segui o caminho De Cristo Ela estava Impregnada Do Espírito Santo E aqueles Que se aproximam Dela Ela também Intercede Para que sejam Impregnados Do Espírito Santo De Deus E não há nada Que a gente Não peça a ela Que ela não Devolva A nós Com uma resposta Bem concreta Já dizia um santo Da nossa igreja São Cursino Ninguém Que recorre A Virgem Maria Fica sem resposta Fica sem resposta Ela vem Em nosso auxílio Eu já contei Algumas vezes Uma situação Pela qual eu passei Algum tempo atrás Mas eu quero contar De novo Porque esses dias Eu recebi um testemunho Bem interessante Sobre isso Eu estava Presta a fazer Uma cirurgia Num hospital Para retirar Um pólipo Do útero E então Eu estava Recorrendo A Virgem Maria Todos os dias Estava ali Aos seus pés Rezando E pedia Para Nossa Senhora Nossa Senhora Marca essa cirurgia Para mim Porque eu preciso Fazer logo E o hospital Não me devolve A resposta Se ia sair A cirurgia Se não ia E eu ouvi Do coração De Nossa Senhora Hoje mesmo Você vai receber Uma resposta Eu acolhi Assumia Para mim Passou o dia inteiro Meu telefone Não tocou Fiquei esperando Não aconteceu nada Fui deitar E disse assim Tem alguma coisa errada Porque Nossa Senhora Nunca me deixa Sem uma resposta E aí Quando chegou No outro dia Eu liguei Para o hospital Olha Então Eu estou esperando Uma resposta Assim E aí a pessoa Disse Olha Ontem Nós estávamos Tentando ligar Para você O dia inteiro Seu telefone É esse Esse Eu falei Não Está errado Então Foi por isso Que a gente Não conseguiu Mas ontem Nós tentamos Ligar Para a senhora O dia inteiro Isso significa Que A Virgem Maria Já estava Com a resposta Na mão Mas o hospital É que não conseguiu Ligar para mim Mas tudo bem Deu certo Fui da entrada No hospital No dia marcado Para realizar a cirurgia Quando eu cheguei No hospital Aí A mulher A atendente Do hospital Que a gente Entrega os documentos Faz todo aquele Procedimento E tal Dona Rogéria Maria A senhora Vai fazer uma cirurgia Para retirada Do pólipo Eu olhei para ela Como? Como que a senhora Falou? Rogéria Maria Não é seu nome? Eu falei Não Eu não tenho Maria No meu nome Só que daí Eu parei Para pensar Eu falei Eu já sei Foi Nossa Senhora Ela passou Por aqui Ela fez O meu registro Aqui E ela Deixou registrado Que foi ela Não foi outra pessoa Foi ela Foi ela Foi a Virgem Maria Aí Eu fui lá Para o centro cirúrgico A enfermeira Chefe Chegou Então Dona Rogéria Maria A senhora Vai fazer uma cirurgia Sim Rogéria Maria Amém Eu sou De Maria Eu sou De Nossa Senhora Aí Outro dia Gente Eu estava lá Na Canção Nova Num acampamento Eu não me lembro Qual foi Uma senhora Me chamou Lá Peda assim Olha eu preciso Contar para você Um testemunho Lembra aquele dia Que você contou Do dia Que Nossa Senhora Foi com você Para o hospital E tudo mais Pois é Eu recebi Um diagnóstico De câncer De câncer Não sei E eu também Estava daquele jeito Ansiosa Para fazer Minha cirurgia E eu ouvia Sua palestra E aí Eu disse assim Por que Nossa Senhora Fez com ela Pode fazer Comigo também E ela começou A pedir A Virgem Maria Para que a cirurgia Fosse marcada E a cirurgia Foi marcada E não é Que no dia Que ela chegou No hospital Eu não me lembro O nome da pessoa Agora Ela testemunhou Para mim Rogério Não é que Erraram meu nome Também Colocaram Maria Do mesmo jeito Que aconteceu Com você Gente Não é só Comigo Pode ser Com você Também Pode ser Com você Também Claro que pode Ela está Atenta Aos menores Detalhes Da nossa Vida Eu já Contei Também Um dia Que meu esposo Ia fazer Um terceiro Transplante De córnea Ele estava Esperando Também Um telefonema Do hospital Lá de Sorocaba Dizendo para ele Que era para ele Ir Para ele poder Fazer o Transplante De córnea E estava demorando E ele precisando Também Do mesmo jeitinho Eu fui aos pés E Nossa Senhora Como eu vou Todos os dias Mãe Ele precisa Fazer a cirurgia Tem que ser logo E da mesma forma Gente Eu ouvi Hoje vão ligar Do hospital Para ele Quando eu cheguei Na hora do almoço Eu disse Para o meu esposo Wellington Hoje vão te ligar Do hospital Ele falou O que? Vão Vão te ligar Do hospital Nossa Senhora Já me falou isso Entramos no carro Voltamos Do almoço Meu celular Toca É É Dona Rogéria Sim Essa era a esposa Do Wellington Sim Eu quero falar com ele É do hospital Quer dizer que a córnea dele Já está aqui Já tudo Tudo certo Para a cirurgia dele Ele parou o carro Entregou o celular Para ele Olha Está vendo É do hospital Nossa Senhora Já tinha me falado Que era do hospital Já tinha me adiantado O discipulado De Cristo Que caminha Com a Virgem Maria Fica mais fácil Fica mais leve O fardo Fica mais leve Quando você Caminha com ela Quando você Aposta Nela Também Para segurar Na sua mão E caminhar Junto com você Em situações Que você Não pode resolver Mas que você Sabe que Deus Pode E ela Ela vai Dizer para você Olha Faz tudo O que ele Disser para você E você Vai conseguir Vai enchendo As talhas Do seu milagre Se Deus Se Deus quiser Estou escrevendo Um novo livro Que vai ser justamente Sobre a Virgem Maria E ele vai falar Justamente Da maneira Que você Vai enchendo As suas talhas Para o milagre Acontecer E ela vai ensinar Direitinho Para nós Como eu Já tenho Experimentado Na minha vida Como Deus Pode agir Como é esse Fazer tudo O que ele Vos disser Porque eu sou Manso e humilde De coração Os meus discípulos Também serão E eles farão Tudo aquilo Que eu pedi Para eles Porque eles Estarão sobre a ação Do Espírito Santo E eles não Estourão sozinhos Porque a minha mãe A Virgem Maria Vai ajudá-los A seguir Esse caminho Que às vezes É difícil É de pedras Às vezes É custoso Nos custa muito Mas que Nós temos a certeza De sermos Vitoriosos Porque estamos Caminhando Segundo o coração De Deus Segundo o coração De Deus Eu tenho certeza Que você veio aqui Também hoje Para que o Senhor Realizasse em você Uma obra nova Não é? Primeira coisa Que Ele quer realizar A obra É aqui dentro Abaixa a guarda Abaixa a violência A discussão Abaixa, né? As situações Que oprimem A sua vida Entrega Para Deus E entrega Pelas mãos Da Virgem Maria Você reza o texto? Reza Que bom Meus irmãos O texto O melhor texto É aquele que se reza Que aquele que não reza Não existe Certo? O melhor texto Que nós rezamos É aquele texto Que nós rezamos De verdade Não aquele que fica Na imaginação Eu vou rezar Eu vou rezar Eu vou rezar E aquele texto E aquele texto Que nós rezamos De Maria Cristo E de coração O discípulo Renove a palavra Alguém ativo Os filmes Que você Que você Fique em pé Que o Espírito Santo Sonhou com você Com certeza E humildos Que faz Tudo aquilo Tudo aquilo que nos Tudo aquilo que nos distancia Toda prisão Espiritual Todo mal Esteja nesse momento Quebrado Quebrado Arrebentado Pela graça Do Espírito Toda opressão diabólica Todo cansaço Sobrenatural Sobre os filhos de Deus Todo desânimo Toda apatia Que paira Sobre a vida De nossos irmãos Que aqui estão E aqueles que estão Que estão em casa Rezando conosco No nome de Jesus E pelo seu sangue Derramado na cruz Seja agora liberta Jesus está tocando Numa pessoa Que já tentou Várias vezes O suicídio Várias vezes A sensação Que você tem É que alguém Está empurrando você E é isso mesmo O demônio Está empurrando você Para a morte O demônio Está empurrando você Para o pecado O demônio Está empurrando você Para longe de Jesus Obrigada Senhor Por essa libertação Por aquilo que o Senhor Está realizando Neste momento Vem Vem ó Espírito Santo De Deus Vem nos renovar Espírito 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 Santo De Deus Espírito Vem Espírito Espírito Santo Espírito Santo De Deus Está sujece Vem controlar Vem controlar Todo o meu ser Vem dirigir O meu viver O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Levanta seu braço Espírito 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 Santo Espírito Santo De Deus Espírito 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 Santo De Deus Solte a sua voz Baurana no Espírito Que me abraba Barriê Eu peço Senhor Nesta manhã O batismo O batismo No Espírito De todos os filhos E filhas de Deus Que aqui estão Precisamos de discípulos Cheios do Espírito Santo Precisamos de discípulos Impregnados do Espírito Precisamos de discípulos Que não vão quebrar O caniço rachado Que vão testemunhar Com a vida Que vão neste mundo Ser luzes Para outras pessoas Vem Espírito Santo De Deus Sobre nós Eu preciso mudar Eu preciso ser cheia Do Espírito Eu preciso ser mansa Humilde Eu preciso caminhar Na escola De Maria Eu preciso entrar No discipulado De Cristo Eu preciso ser luz Para este mundo Ser testemunho Para os irmãos Que estão lá fora Vem Vem Espírito Santo De Deus Encharca-nos Lava-nos Ergue-nos Espírito Santo E tira de nós Uma aparente Apatia espiritual Que está sobre os cristãos Venham Espírito Meus irmãos Ser discípulo Pance humilde No coração Não significa Calar sua voz Neste mundo Não significa Deixar de anunciar Jesus Cristo Mas o melhor anúncio Que nós fazemos A melhor pregação É a pregação Feita com a vida É o seu testemunho De mãe De pai De filho Porque onde você está Você está impregnado De Deus E as pessoas Vem que você é diferente Que você trata os outros Com diferença Que você é capaz De ajudar o próximo Que você é capaz De entregar a sua vida Que você é capaz De perdoar Essa é a melhor pregação Que nós podemos fazer Pregadores Nós temos vários Espalhados aí Mas nós precisamos Meus irmãos De pregadores De cantores De instrumentistas De músicos Que pregam Com a vida De pais De mães Que pregam Com a vida O seu filho Está vendo O seu exemplo Dentro de casa E por isso Ele não vai se perder Eu digo isso Da minha própria família Os meus filhos Os meus filhos Me veem Os meus filhos Veem o meu marido Eles são jovens De Deus Eles são jovens De Deus Sabe por quê? Porque ele vê Que a mãe e o pai Tratam bem as pessoas Porque ele vê A mãe e o pai Rezando Porque lá em casa A gente reza o texto Porque lá em casa A gente diz Como a palavra Está lá em Isaia A gente não levanta a voz A gente não quebra O camis Que já está frágil A gente é capaz De exercer o perdão De capaz De chegar no outro Me desculpa O jeito que eu falei Com você Me perdoa Por aquilo Esse é o discípulo Que Jesus quer Vai dizendo Senhor Eu quero isso Ser impregnado Eu quero mudar A minha vida Eu quero testemunhar E assim Senhor Tocar Nas vossas graças Nos vossos milagres Sim Jesus A começar de mim Hoje Muda Muda aqui O meu coração Muda o meu interior Jesus Mas eu quero Senhor Pedir a sua graça Hoje Pelos irmãos Que estão aqui A imagem que me vem São de portas Com ferrolhos Muito fortes Que estavam Estavam trancafiadas Mas nesse momento Mas nesse momento de oração Em que nós estamos Rezando juntos É como se um vento Impetuoso Tão forte Mas tão sobrenatural Rompeu Uma grande fechadura Que ali estava É a graça Meus irmãos Não existe porta Fechada Diante da graça De Deus Diante da graça De Deus Não existe Porta Fechada Ferrolho Que esteja Forte Trancado Que não se abra Pela graça Levanta seu braço direito Junto comigo E peça a Deus A manifestação De seus milagres No meio de nós Nós estamos abertos Estamos prontos A palavra de Deus Veio nos purificando Esse é o momento De você pedir Peça Peça ao Senhor Peça Peça Você que trouxe Uma foto Uma roupa De uma pessoa E você veio Por ela hoje Por ela você veio Jesus está dizendo a você Você não imagina O que eu posso fazer Na sua vida Se você entregá-la a mim Se você entregá-la A minha mãe Obrigada Jesus Pelas curas E libertações O Senhor está tocando Uma pessoa No seu lado direito Nessa região Eu não sei se você Tem um problema Nessa região No seu ouvido direito Ou é um nódulo Que está presente Ali Nesse momento Jesus Está fazendo com que Você sinta um calor Muito forte Nessa região É a graça de Deus Te visitando Obrigada Jesus Alguém que está rezando Por uma infecção Uterina Uma infecção Pertinente Que não deixa Essa pessoa Engravidar São infecções Atrás de infecções Você está rezando Você está rezando Agora Pelo útero E Jesus Está te visitando Nesse momento Obrigada Senhor Eu creio Eu creio Senhor Na tua vitória Na vida Dos meus irmãos Eu creio Nos teus milagres Espírito Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me E enche-me de novo Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem Vem E enche-me de novo Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem Pentecostes Vem Pentecostes E enche-me de novo E antes de nós encerrarmos Eu queria lembrar você A dica que eu deixei aqui Santo Arsene Diante das dificuldades Das insinuações do demônio na sua vida Quais foram mesmo? Já esqueceu? Como é que é? Primeira Fala alto Foge A segunda Cala E a terceira Fugir do pecado Não é verdade? Calar A sua voz A não ser que seja para rezar Aí você tem que soltar A sua voz E repousar em Deus Confiar em Deus Repousar em Deus Esperar em Deus Que Ele vai resolver Foge Vamos aplaudir ao Senhor Obrigada Senhor Seja Senhor Adorado seja Amém Amém Ouça nessa palma Espírito 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 Amém Amém Feliz